E aí galera, tudo na boa? Quem fala aqui é o Igor e hoje eu tô na Feira Fit, uma das maiores e melhores feiras de roupa do Brasil. Vem comigo que eu te mostro. Agora eu tô na Calvin Klein Jeans, uma das melhores lojas do Brasil de estilo. Olha que roupa linda, hein? Essa daqui vai ser minha. Agora eu tô numa área muito fofinha, a área dos bebês na Multikids Baby. E eu tô com duas novidades da Multikids, a cadeira de balanço e a cadeira de descanso. Essa é a de descanso, onde o bebê pode dormir, ele pode vibrar pra dar soninho. E essa é a de balanço, ó. Ela balança, ela vira berço com esse pezinho aqui e ela vibra e toca música. Legal, né? Vem comigo que eu te mostro mais. Pessoal, eu acho que eu cresci demais, hein? Mas esse é o Tapetes de Atividades Camping, que é um tapete que você pode colocar o seu bebê e deixar ele brincando à vontade. Ele pode virar um túnel, ele pode brincar à vontade, pode colocar os brinquedos espalhados aqui que ele não vai se machucar. Vem comigo que eu vou te mostrar mais um, hein? Papai e mamãe, olha que legal esse daqui. Ele estimula a criança na transição entre a fralda para o troninho. Legal, né? Vem comigo que tem mais uma empresa. Agora eu tô na Twist & Shake, uma loja de copos e muito mais. Tiago, fala um pouquinho sobre a sua loja. Ó, a Twist & Shake é uma marca da Suécia. Tá chegando nesse ano no Brasil. Lá fora ela já tá em mais de 60 países. E a gente tá trazendo pro Brasil agora. Ela tem mamadeiras, copinhos, chupetas. E agora a gente tá entrando com uns produtos também novos, que são os pratinhos. Um jogo americano que é quase impossível de tirar da mesa. Só a mamãe vai conseguir. O bebê não vai conseguir. E os talheres também, com babador. E sempre trazendo novidades também. Nossa, que legal! E essa garrafa, Tiago? É verdade que é terno? Isso, é pro líquido quente ou frio. Mantenha a temperatura por 8 a 10 horas. Pra você ter uma ideia, eu tenho uma dessa daí em casa. Eu, quando eu vou dormir, eu coloco água gelada nela. Que aí, de vez em quando, à noite eu acordo com sede. Eu tomo e ela tá geladinha ainda. Tá fria ainda. Então, ela mantém de 8 até 10 horas o líquido frio. Pra, nesses casos, né? Quem gosta da água gelada. Ou então, o líquido quente pra mamãe que vai preparar o mamar. Vai preparar pro leite em pó ou a fórmula. A água tem que tá quente. Então, ele mantém de 8 até 10 horas. É o tempo que a mamãe vai tá passeando no parque. Ou vai tá numa viagem. É o tempo que ela precisa que dure o líquido naquela temperatura que ela quer. Nossa, que legal. Eu vou querer uma dessa, hein? Eu já vou comprar uma pra levar pra minha casa. Você também vai comprar uma. Vem comigo que vai ter mais uma empresa. Pessoal, agora eu estou na distribuidora Seman. Que trabalha com produtos da Redbook, Sul-Americanas, entre outros. Encontrei aqui a Luluca, do Mundo da Luluca, né? Oi, gente. Tudo bem? Pessoal, agora eu vou fazer uma entrevista com ela. Luluca, como é que você começou o seu canal? O que você fala no seu canal? Lá no meu canal, eu falo... Ah, eu gravo vídeos sobre desafios, novelinhas, várias coisas desse tipo. E eu comecei porque quando eu era pequenininha, eu já fazia entrevista com a minha cachorra, com a minha mãe, com todo mundo que eu via pela frente. Nossa, que legal. Uma história bem legal, né, Luluca? É, Luluca, quantos inscritos você tem hoje em dia? Hoje é quase 2 milhões e 800. Nossa, isso é muito. Ah, eu tenho outro canal que tem... 800 mil. Nossa, que legal. Então, vem comigo que tem mais. Pessoal, agora eu tô com a Camila, que tá fazendo as entrevistas da feira. Camila, me conta um pouquinho sobre essas entrevistas. O que que elas são? Elas são pesquisas de satisfação dos compradores, logísticos, todo mundo da área, do setor de moda infantil, de decorativo, pra verificar se eles encontraram os produtos que eles buscavam, se o espaço tá legal, por exemplo, esse espaço aqui, né, que a gente tá, e da estrutura do evento, de alimentação, de tudo, de qualidade mesmo, se eles têm intenção de voltar na próxima edição de novembro, que vai ter uma feira também, e comparativo de eventos do setor, tudo isso. Nossa, que legal. Eu já fiz a entrevista. E você, dá a sua nota pra feira, que eu tô te mostrando aí embaixo nos comentários, hein? Vem. Vem. Tchau, tchau.